Parabéns ao Juan Pablo Voivoda, técnico do Fortaleza agora por mais dois anos. Atlético Mineiro veio atrás, Vasco veio atrás, Corinthians veio atrás, Santos veio atrás, quatro clubes do Sudeste, que pra muita gente é uma loucura ele ter aceitado Fortaleza ou ter renovado com Fortaleza, não é, querido, tá certo? Loucura é você achar que no Nordeste ele não tem uma estabilidade. Você achar que no Nordeste não tem sim uma organização, e tem sim. O Fortaleza vem mostrando nos últimos quatro, cinco anos que vem com a organização. Você não pode falar nada aí não. Ah, porque ele tá desperdiçando o mercado, ele tá louco, tá com medo. Com medo de quê? Se ele tá ganhando de vocês aqui fora. Com medo de quê? Se ele já bateu com o Atlético Mineiro fora de casa contra Corinthians. Com medo de quê? Se chegou em oitavas de final de Libertadores. Coisa, coisa que muitos clubes do Sudeste não conseguem chegar. Inclusive tem clube aí, né, que desde 2012 não ganha nada. Enfim, por quê? Qual é o medo dele de sair? Não é medo não, é você que fica com a Algo Xuxa lá em cima, com inveja de um bom trabalho. É você que fica com o Algo Xuxa lá em cima, com inveja, ou melhor, com raiva, porque ele tá no Nordeste fazendo um trabalho bom. E levando um clube do Nordeste que até pouco tempo atrás estava numa Série D pra um estrelato dentro do Brasil e do mundo, porque na América do Sul o Fortaleza tá chegando com força também. Porque vai pra mais uma pré-Libertadores também. E isso incomoda. Torcedor do Fortaleza, vocês sabem, incomoda demais. Já passei isso com o esporte, o Bahia já passou isso também, outras competições. Incomoda. Incomoda. Eles vêm logo tirar, porque o negócio deles é não ver ninguém crescendo daqui. Eles têm ódio. Eles não querem. É como se fosse uma dor insuportável ver alguém brilhando no Nordeste. É jogador eles querem tirar, é técnico eles querem tirar, é diretor contratando o B, eles querem tirar, é presidente eles tiram. É tudo. É tudo. Tem que parar. Claro, não generalizando. Tem muitos que gostam do Nordeste, mas tem, gente, a grande maioria, desculpa, a grande maioria, são todos assim, não gostam. É como se fosse uma pedra no sapato os clubes nordestinos estarem brilhando no cenário nacional. Quanta hipocrisia. E Valivoda ficou. E bato palma enquanto eu vou aqui. Eu bato palma, porque o Valivoda foi profissional e, acima de tudo, teve palavra, determinação, que falta muita gente aqui no cenário Nordeste, viu? O Valivoda foi o primeiro que, na minha geração, que ficou. Está fazendo bom trabalho, não vou trocar o certo pelo duvidoso. Não vou, ele não fez, ele está certíssimo. Tem gestão, tem uma organização, tem um padrão de jogo muito bem definido no Fortaleza, tem uma base que vai continuar para 23. Para que eu vou sair? Não tem para quê. E ele fez muita coisa que muitos queriam, não teve coragem, ele fez. E vai ser bem recompensado, porque o Fortaleza vai ganhar vários títulos ainda. Tá? Tem uma organização muito grande. Fortaleza tem uma organização muito grande e o Valivoda já é ídolo. Porque levar onde levou o Fortaleza não é para qualquer treinador. Com o que tinha, já é ídolo. Parabéns ao Fortaleza, parabéns ao Valivoda, Juan Pablo Valivoda, técnico. Tá certo? O argentino que veio e fez história. E vai fazer mais ainda. Parabéns, Fortaleza, parabéns aos torcedores do Tricolor Cearense também. Parabéns, Fortaleza, parabéns aos torcedores do Tricolor Cearense.